Apenas alguns versículos, a começar pelo versículo de número 1º, tem como epígrafe do texto, a cura de um cego de nascença, João 9. Enquanto vocês encontram, eu quero externar minha alegria e gratidão ao nosso Deus, mais esta oportunidade que o Senhor nos concede estar aqui. Glória a Deus pela vida do pastor-presidente desta igreja, dos obreiros, do Josafá, das irmãs, das missionárias, sempre bom estar aqui com vocês. Glória a Deus pela vida da missionária Marta, da vida da minha esposa, a missionária Rosa. Eu vou ser bem breve hoje, irmãos, bem rápido mesmo. Quando eu vinha para cá, já na saída de casa, meu carro furou o pneu. E era na avenida, eu disse, não, não vou parar para trocar não, não vou perder tempo não. Eu ia chamar o Uber, quando eu ia chamar o Uber, o irmão foi para o ensaio da mocidade e disse, Pastor, vá no meu carro, contanto que o Senhor volta até nove e meia. Então, vou só trazer aqui uma palavra aqui rápida da parte de Deus, mas eu tenho certeza que Deus irá falar com você. Capítulo 9 de João, versículo 1º, 1º, diz assim, E assim, passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, e tendo dito isto, cuspiu na terra. Vou repetir, e tendo falado isto, cuspiu na terra. E com saliva fez o lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe, vai, e lava-te no tanque de siloé, que significa o enviado, foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Amém? Podeis tomar os seus assentos no nome de Jesus de Nazaré. Meus amados irmãos, o texto que, ora, acabamos de ler, fala acerca do poder de Jesus sobre as enfermidades. Na verdade, este capítulo 9 do livro de João, ele não fala somente de um milagre. Aqui não foi um milagre, mas foi um prodígio, maior que um milagre, porque, na verdade, este homem aqui, ele não era somente cego porque não enxergava, porque os olhos eram fechados, porque não tinha uma vista boa, não. Na verdade, este homem aqui, ele não tinha o seu globo ocular. Ele não tinha o globo ocular. A Bíblia diz, no capítulo 9, no verso de número 1, que passando Jesus, Jesus estava sendo acompanhado por uma grande multidão, Mas o texto faz questão de dizer que Jesus vinha passando e enxergou e viu o homem que era cego. Detalhe, Jesus, ele não olha para a multidão. Vou repetir. Jesus, quando ele abre os seus olhos, ele não enxerga a multidão, mas ele enxerga pessoas. Jesus não se atenta à multidão. Jesus não se atenta à quantidade de pessoas. Jesus enxerga cada pessoa especificamente. A Bíblia diz aqui que Jesus, vendo este homem, A Bíblia diz que Jesus, ele para. E quando ele para, os discípulos observando aquela situação, Pois o homem não tinha os globos oculares, eles olham para ver o que ia acontecer. Porque Jesus, ele para no meio do caminho. E a Bíblia diz que os discípulos olham para o mestre, dizendo, Senhor, quem foi que pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Nós sabemos que isso aqui, é porque no Antigo Testamento, As doenças físicas eram atribuídas a pecados. Mas, na verdade aqui, esse texto, não se trata de um pecado que o homem cometeu. Mas, aconteceu isso na vida dele, para Deus manifestar as obras dele na vida daquele homem. E o texto vai dizer, que parando Jesus, ele vai fazer algo inusitado. A Bíblia diz que ele vai fazer, o que ele ainda não tinha feito em todo o seu ministério. Nós sabemos que, Jesus por cerca de três vezes, cura pessoas, através do cuspe. Mas, na liturgia, na ordem aqui, este foi o primeiro milagre, que Jesus operou através do cuspe. Os discípulos estavam olhando para o mestre, pensando que Jesus ia usar da mesma forma que ele usou com Bartimeu, quando disse, o que queres que eu te faça? Eles pensaram que Jesus ia olhar para o homem, ia somente devolver a vista ao homem com uma palavra. Mas, o milagre na vida deste homem aqui, foi algo inédito. Jesus ainda não tinha feito na vida de ninguém, o que ele fez na vida deste homem. E era para você dar um glória a Deus, porque Jesus vai operar algo inédito na sua vida. Levante a sua mão, que eu tenho uma profecia. O que ainda ele não fez na vida de ninguém. O milagre que ele não operou na vida de ninguém. Você vai ser o primeiro para receber algo novo. Deus me trouxe aqui para te dizer, eu tenho novidade para a sua vida. É algo inédito, é algo que você nunca experimentou. Deus está dizendo, eu estou preparando um milagre para você. Além de ser inédito, vai ser extraordinário. Alguém vai dizer, como é que pode? Jesus nunca fez isso na vida de ninguém. Pois é, você vai ser o primeiro. Que o salam a manhã vai ser. Eu vejo Deus operando aqui com coisa nova. 2024, Deus está dizendo, é ano de novidade. A provisão vai chegar de onde você menos espera. Alguém vai dizer, eu nunca vi Jesus fazendo isso na vida de ninguém. Mas ele vai fazer na sua. É, é, é. Ele é camante assim. Ele é amada raciando. Deus abençoe. A Bíblia diz que ele para. E fica observando o cego. O cego não estava enxergando nada até o momento. E de repente, a Bíblia diz que Jesus cuspiu na terra e untou. A palavra untou aqui No original significa Formou novos olhos Não, você não está entendendo É do nada que vai surgir o teu milagre É de onde você menos espera Alguém vai dizer Daí não pode sair nada Jesus vai mostrar para alguém Que ele opera como quer Da maneira que quer, na hora que quer Ele gospe E começa a formar Novos olhos Aleluia E há alguns abestalhados que dizem que Vitalino é o Deus do barro, é mentira Vitalino fez um boneco Que está lá no alto do mora Está sentado, não vê, não toca Não anda, mas os bonecos Que Jesus fez, está tudo aqui Abrindo a boca Glorificando Dando lugar a ele A ele Quem manda no barro Ele que sai O homem não estava vendo nada Mas segura esta palavra Mas Jesus já estava começando a colocar a mão Eita Não, você chegou aqui dizendo Deus, eu não estou vendo nada Eu não estou conseguindo enxergar O que é que o Senhor está fazendo Jesus está dizendo Fique despreocupado que eu já estou agindo Fique despreocupado que eu já coloquei a mão Fique despreocupado que eu já trabalhei no coração do homem Fique despreocupado que eu já quebrei o vaso Fique despreocupado Eu estou com a mão As vezes a adversidade da vida Faz você não enxergar o que Deus está fazendo Mas pasme-me os senhores Deus já começou a trabalhar Você não chegou aqui em vão A cada passo que você deu para a casa do Senhor nesta noite Para esta campanha Deus está dizendo Enquanto você me adora aqui Eu estou trabalhando lá Onde você não está vendo Eu estou colocando a mão lá Lá, é lá Porque o homem querendo resolver a situação Colocou a mão e não conseguiu fazer nada Deus está dizendo Eu vou tirar a mão do homem E vou colocar a minha Aí ele fica olhando Olhando aqui para o cego Olhando para ele Ele não está enxergando nada E Jesus pega aqui o globo ocular na mão E fica olhando Olhando assim para ver Qual era a cor que combinava os olhos dele Jesus está olhando e está dizendo Deixa eu ver se o castanho dá certo ali Não, eu acho que um olho azul vai combinar ali Aí alguém está dizendo O Senhor está demorando muito Está nada Ele está caprichando A demora de Deus É porque Deus está caprichando É nos detalhes Porque o que Deus dá Não acrescenta dores Deus está dizendo Deus está dizendo A minha demora Eu estou trabalhando É nos detalhes Cante Ele prepara os olhos E a Bíblia diz que ele pega os olhos na mão Tem pessoas aqui que estão buscando nas mãos erradas Não, não, você não entendeu Tem gente aqui que está batendo na porta errada E Jesus está dizendo para alguém O que você precisa Eu já estou nas mãos Não, você não está entendendo Jesus está dizendo Jesus está dizendo Chegou a hora de mudar a sua oração Erva e assai Não diga a Deus Deus usa fulano para fazer Usa cicrando para me abençoar Deus está dizendo Fulano, nem Beltrano, nem cicrando Para fazer o que você precisa Já está aqui Você crê que o que você precisa Está na mão dele Olha para o teu irmão Diga, está na mão dele Está bem guardado O diabo não vai tocar Jezabel não vai colocar a mão A penina não vai chegar perto Ele está na mão Eita, Jesus O desejo de alguém É tirar da mão dele Jesus está dizendo Está guardado Está na minha mão Eita E está lá, está lá O camarada lá não está vendo nada Mas Jesus já está mudando todo o cenário Você crê que quando você voltar lá Você vai ver tudo diferente Aquela nuvem de contenda Aquela nuvem de separação Aquela nuvem do vício Jesus já soprou para lá Quando você chegar lá Você vai ver o cenário Muda Jesus Está na minha irmã Está na minha irmã Ergue a sala E o homem lá sentado Dizendo cadê Cadê que não chega Cadê Cadê que não acontece Sério Aí Jesus vai se aproximando dele Ele está sentado ali E Jesus vai se aproximando dele E parece que cada vez que Jesus se aproxima O coração acelera mais Aí bate a ansiedade Bate o nervosismo E você não entende E você não entende o que está acontecendo Jesus está falando com alguém aqui Oh pastor O que é isso que está acontecendo? Eu pensei que ia morrer Deu aquela agonia em mim essa semana Eu nunca senti isso Pastor O que foi isso? É o milagre se aproximando É o milagre se aproximando É Jesus se aproximando Aleluia Ele vai se aproximando Por quê? Porque ele está nas mãos O que ele está nas mãos É aquilo que você está precisando E o que ele está nas mãos É aquilo que está fora do lugar Na sua vida Aí ele está dizendo Não se preocupe Porque hoje É noite de Deus colocar as coisas De volta no lugar Não, levante sua mão Porque Deus vai resolver aquele negócio Deus vai arrumar aquela bagunça É Ervia Surimidicamante a sé Aquilo que estava fora do controle Fora de ordem Jesus está dizendo Nesta noite eu visito E coloco no lugar Coloco no lugar Coloco no lugar Meu Jesus Meu Jesus Aí ele pega Ele vai se aproximando Ele As coisas de Deus se encaixam No tempo certo Não, não Não adianta correr Não adianta queimar ninguém Não adianta falar mal As coisas de Deus Só acontecem no tempo No tempo certo Deus monta o quebra-cabeça Não, você não está entendendo Hoje você não está entendendo O que está acontecendo Mas ainda esta semana Deus vai te mostrar Porque ele fez Esse arrudeio todo Com você E ele chega E ele Quando ele coloca no lugar Os discípulos estão dizendo Rapaz Nunca vi Jesus fazer isso Não Por que? Os irmãos sabem Se você for estudar A saliva Quando você É Beija seu esposo Ou sua esposa Vice-versa Os estudios vão dizer Que você passa Milhões de bactérias Para aquela pessoa Isso é do corpo humano Quando os discípulos Olham assim Jesus fazendo isso Na vida daquele homem Os discípulos dizem Rapaz, não vai dar certo Não Não Vai passar As bactérias Mas só que os discípulos Não sabiam Que meu Jesus é limpo Eu vou falar O meu Jesus não tem sujeira A nação está suja Os governos estão sujos Mas o meu Jesus é limpo Jesus estava dizendo É Vocês estão dizendo bem Mas só que é raro uma coisa Não vai passar o que eu tenho de mal não Mas o que eu tenho de melhor Eu vou passar para ele Você não está entendendo Jesus está dizendo Tudo que eu tenho de melhor em mim Eu estou passando para a minha igreja agora Não, mas Se você precisa de cura Receba a cura aí Se você precisa de libertação Receba a libertação aí Se você precisa de milagre O que tem em Jesus Vai passar para você aí agora Se você pede a Deus Me batiza como Espírito Santo O Espírito Santo que está com ele Está visitando a igreja Receba Receba Eu não sei o que você está precisando Mas o melhor de Deus Já está passando para a sua vida agora Receba a alegria Jesus está curando alguém aqui Érvia súbria E libertando da medicação controlada Ele está dizendo O que tem em mim Vai passar para você Érvia súbria Vai encerrar agora Diz que Jesus coloca no lugar E Jesus olha para o homem e diz Vai e lava-te no tanque de Siloé Para quem não sabe Nos dias de Jesus O tanque de Siloé Estava marcado por uma tragédia Foi lá em Siloé Que morreram vários sacerdotes E Jesus olha para o cego de nascença E diz Vai e lava-te no tanque de Siloé Porque o lugar que era marcado por uma tragédia Vai ser marcado por milagres Não, você não está entendendo A tua família que era marcada por tragédia Jesus vai marcar como um milagre Não tem jeito que não está entendendo A tua família Que alguém dizia Não é a família de fulano Não é a família de cicrando Que bebe, que fuma Que é isso, que é aquilo A partir de hoje Vão conhecer a tua família Como a família da irmã Do irmão do cego de Deus Do missionário Jesus vai marcar a tua casa hoje Jesus vai marcar aquele lugar de tragédia É com milagres Eleva-se Eleva-se Interessante Quando a Bíblia diz que ele se lavou Ele voltou vendo Mas só que o milagre foi tão grande na vida daquele homem Que a Bíblia diz que aquela multidão Que o acompanhava todo dia Não reconheceram que era ele Porque quando Deus fizer Vai ser algo tão extraordinário Que pra você é algo pequeno Mas vai mudar muita coisa na sua vida Eleva-se Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui É algo pequeno É algo que Deus pode fazer no sopro Mas vai mudar tanta coisa Que alguém vai dizer Não estou reconhecendo Não, 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 não Não tem condição não Eu vi ela ontem chorando Eu vi ela ontem lá dentro do hospital Eu vi ela ontem Porque quando Jesus faz Muda a feição Muda as vestimentas Muda as companhias Era pra dar glória Mas tudo bem O sinal que Deus vai deixar na sua vida É o sinal de mudança Sai alguém meu Aí disseram Não estou acreditando não Manda chamar os pais dele Não tem condição não A filha de fulano está assim Meu Deus Era pra dar glória Tem gente que não está pegando não Não é da família de... É... E a súbria Não tem condição não Não, não Eu vou lá pra saber se é verdade Deus vai usar os improváveis Hérvia sai Os maiores milagres de Deus vão sair do anonimato Hérvia sai É das piores famílias É dos lugares mais... A tua família estava sentenciada pelo diabo Por uma grande tragédia Hérvia sai Todo mundo que falava lembrava logo da tragédia Hérvia sai Jesus está dizendo A sua família vai ser reconhecida por milagres Era pra dar glória Hérvia sai Prima e camante a sé Ei, ô da placa Vão questionar Vão fazer até grupo de WhatsApp Pra dizer Não, não tem como não Ó, ó Tá andando diferente Tá cantando diferente Tá pregando no... Não, 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 não tem É... Ela mesmo Ela é uma garraça Ela é uma garraça E chegaram pra um homem e perguntaram Rapaz, aquele que te curou é pecador Ele disse Se é pecador eu não sei Eu só sei de uma coisa Que eu era cego E hoje eu fiz Porque os milagres de Deus não tem explicação Alguém vai perguntar como foi que aconteceu Você vai dizer não Milagre não se explica Milagre se vive Milagre se aceita Eu só sei de uma coisa Que foi naquele culto que houve uma mudança Foi depois daquela campanha Que a minha vida mudou Foi depois daquela campanha Que Jesus restaurou o casamento Foi depois daquela campanha Que Jesus abriu a porta Foi depois daquela campanha Que a empresa Que estava pra entrar em falência Deus prospera Foi depois Eu só sei de uma coisa Aleluia Que Deus em Cristo vos abençoe Que vocês possam sair daqui Com esta palavra selada no seu coração Você viverá O que ninguém nunca viveu em Deus Deus está falando ao meu coração aqui Eu vou engrandecer Nome de pessoas aqui Eu darei peso ao meu nome Que Deus abençoe Oh glória a Deus Aleluia Glória ao nome de Jesus Hoje foi o primeiro dia Olha para o irmão Que está do teu lado Como profeta E diz para ele Volta só três E na última Você vai ver Convida a Josafá Convida a igreja Para o último dia Porque vai haver um rebento muito grande Como disse o improvável Vai acontecer Sexta-feira Culto de libertação Domingo à noite Culto da família Escola de dominical Pela manhã Mas de uma coisa Eu tenho certeza Se você pegou Se você pegou Até quarta Da última Do último dia Da campanha Você vai ter bagagem Para chegar até lá Porque vão se levantar Muitas coisas Porque você Você entrou nessa campanha Com um propósito Alguém vai dar Palavra para você Tentar até desistir Mas você Como profeta De Deus Vai dizer para aquela pessoa E pode parar Porque eu já entrei em uma campanha E eu vou sair dessa campanha Com as mãos erguidas Dizendo para você Para o inferno E para quem quer que seja Deus é maior Aleluia Amém? Quero convidar a igreja A se colocar de pé De uma coisa Eu tenho certeza Eu guardei E só no último dia Eu vou abrir essa mão Do que Deus falou hoje aqui Agora é quando eu abri O inferno de longe Vai ter que ver Quem tentou te parar Vai ter que ver você caminhando Glória ao nome de Jesus O pastor está encerrando Então a gente vai estar encerrando Eu queria chamar a irmã Nilza Que está aniversariando Não é irmãos? É festa Festa Quero levar a crer Que a irmã Nilza Já matou o carneiro A festa já está amada Eu já molei os dentes Estava genjoando Desde ontem Com o propósito Da visita Que vamos fazer amanhã Mas eu acredito Que hoje Não vai ter como Não participar do banquete Amém? Vamos estar orando Pela irmã Nilza Para que Deus possa Estar abençoando Mais um ano Na sua vida A gente pode Glorificar a Deus Oramos Senhor Deus Senhor Deus Pai da eternidade Aqui está Diante da tua presença Senhor A tua filha Que está aniversariando Senhor Que tu possa Senhor Estar o representando Senhor Dando-lhe a ela Benças do céu Sobre a sua vida Senhor Dando sabedoria Estratégica Senhor Que ela possa Glorificar o teu nome Senhor Através das tuas bênçãos Senhor Continua Senhor Dando livramento Senhor Para que ela possa Testificar em sua casa Como foi dito Nessa noite E quando tu voltar Para lá Tu já vai ver A diferença Que ela possa Ter tomado Esta palavra Senhor Para a glória Do teu nome Assim que nós Te apresentamos A tua filha Em nome do Senhor Jesus A igreja diz Amém Parabéns Para você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Parabéns Para você Nessa data Santa querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Glória a Deus Quantos podem dizer Amém? Amém Oramos ao Senhor Senhor Deus Pai da eternidade Príncipe da paz Queremos Senhor Te agradecer Por esta oportunidade Senhor O que tu nos concede Nesta noite Senhor E está em tua casa Em tua presença Ouvindo a tua voz Falar conosco Nos leva em paz Debaixo da tua potente mão Nos dê Senhor Mais um dia De benção Sobre as nossas vidas Porque sabemos Porque sabemos que tu és O Deus do impossível Assim nós te agradecemos Em nome do Senhor Jesus A igreja diz Pastor vai estar dando A benção apostólica Os irmãos Abra sua mão Como nos autoriza O dirigente Receba a benção Que a graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que o grande amor De Deus e Pai Que as doces E eternas comunhões E consolações Do Santo Espírito De Deus Seja com todos vocês Desde agora E para todos Sempre você diz Amém Deus abençoe a todos Eu posso até estourar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E a minha fé será Diga recompensada Recompensada É E o meu Deus não falha